Música Convoca as bandida porque os moleques chegaram Postaram no grupo e elas logo comentaram Que bonde é esse bravo que os bicos se incomoda É só cordão pesado os kit, picadilha foda então Posta lá no face que vai rolar comentário E o Z calcado fica com cara de otário É disso que elas gostam, por isso elas encostam E o nosso camarote é sempre a melhor proposta Quer ficar louca de bala doce e lança perfume O whisky já é de cunho, o beck já é de costume Não vou dançar com estrelas, com elas que nós resume Só não se apaixona bandida, não se acostume Só não se apaixona bandida Só por uma noite sei que isso é propício Uma noite com nós pra elas pode virar vício Nós tá na condição de fazer esse sacrifício Só não se apaixona Te avisei desde o início Só não se apaixona Convoca as bandida porque os moleques chegaram Boçaram no grupo e elas logo comentaram Que bom já é esse bravão Que os bicos se incomodam É só cordão pesado e esquite Picadilha foda então Posta lá no face que vai rolar comentário E o Z calcado fica com cara de otário É disso que elas gostam, por isso elas encostam E o nosso camarote é sempre a melhor proposta Quer ficar louca de bala doce e lança perfume O Whisky Red Bull e o Beck já é de costume No botão cinco estrelas com elas que nós resume Só não se apaixona bandida, não se acostume Só não se apaixona bandida Só por uma noite sei que isso é propício Uma noite com nós pra elas pode virar vício Nós tá na condição de fazer esse sacrifício Só não se apaixona Te avisei desde o início Só não se apaixona Daru-daro-daro-daro-daro-daro-daro-daro-daro-daro-daro-daro-daro-daro-daro-daro-daro-daro-daro-daro-daro-daro-daro-daro-daro-daro-daro-daro-daro-daro-daro-daro-daro-daro-daro-daro-daro-daro-daro-daro-daro-daro-daro-daro-daro-daro-daro-daro-daro-daro-daro-daro-daro-daro-daro-daro-daro-daro-daro-daro-daro-daro-daro-daro-daro-daro-daro-daro-daro-daro-daro-daro-daro-daro Valeu Caio Luba e Tatu, tamo junto Acesse já, que tu vai ver Murilo Azevedo, fonte do Funk SP Murilo Azevedo, fonte do Funk SP Tamo junto, original